Eu estava aqui pensando, depois do surgimento das redes sociais, houve uma redução muito grande no número de gente feia no mundo. Você não vê mais gente feia, é um povo bonito, endinheirado, de poder aquisitivo alto. Você não vê ninguém bebendo cerveja ruim, gracial, nobe skin, só Heinrich, só cerveja cara. Ou a rede social contribuiu demais para o aumento de pessoas bonitas e bem-sucedidas no mundo. Até as biscretas melhorou. Antigamente biscreta era monarca, calói, tinha aquela CC, barra circular. Hoje em dia as biscretas eram as biscretonas tudo bonitas e as manhãs andam tudo bonitas andando de biscreta. Antigamente as mulher que andava de biscreta na minha cidade era tudo mulher feia. Hoje em dia as manhãs andam de biscreta são a mulher top. Eu estou achando que daqui a uns anos não vai existir mais gente feia, só gente bonita e endinheirada por causa das redes sociais. É difícil. que Deus me está pedindo que Deus me está pedindo. que Deus me está pedindo. Oh, oh, oh